Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo aí ao canal Robinho Rodando Brasil, RRB 36 Rodas. Estamos aqui chegando na cidade chamada Caxias do Maranhão. Pequena cidade de Caxias. Aqui pela BR-316. Eu estou indo no sentido Belém do Pará. E aí nós passando aqui por dentro dessa cidade de Caxias do Maranhão. Então vamos mostrar mais uma cidade aí. Mais uma cidade. Tem a Vox aqui, ó. Que a direita aqui é a cidade. A direita aí, mas se mora... É dentro da cidade. É dentro da cidade. A Chevrolet, Canadá. Tem um posto... Fua! O que é engraçado aqui, a gente quer sair de uma vez. O meu povo! O meu povo! O meu povo! Perde dois segundos e não envolve a gente nada! Não! Não! E a Fiat e a Gelta. E aquele titãozinho ali da carreta da Bertolini... Ele estava em lá do Pernambuco. A mesma caminhada que eu venho fazendo aí. Olha! O pé da lombada era quadrado. Os cavalos soltam aqui na beira da pista. É meio perigoso. Um cavalo dá uma carreira no outro ali e corre para a pista aí. O que é bom é que aqui você vai mais devagar, né? Mas se der uma trombada aí, já te arrebenta o carro todinho. Tem umas casinhas, né? Tem uma cidadinha numa casinha mais antiga. O ônibus. Dutra, mecânico a diesel, Volvo, Iveco, Volkswagen, Mercedes, Ford. E o Scania. O Scania. A menina a gente falou Scania. Mas é uma Scania. Aquele mecânico está aqui em Caxias aqui, ó. Caxias, segura, menino. A mão toca. A mão toca bem bem acelerada. Eu tenho medo. Por isso que eu vou entrar mais debaixo. Ali, ó. Tem a entrada ali nessa rotatória. A esquerda. Aí pega ali e vai lá pro baú. É o nome da cidade. Aí lá pega a direita. Vai até o Presidente Dutra. O Presidente Dutra pega a esquerda. Aí vai lá pra Barra do Corda. Vai lá pra Prajaú. E vai sair lá em Porto Franco. Temos aí a entrada ali. Na última rotatória do Caxias. Ó, tem uma empresa antiga ali, ó. Um casarão antigo. Pode sobre o rio Itapicuru. E a estrada vai boa até ali na frente. Depois é só Deus na causa. Aí a estrada dá uma baqueada. A buraqueira. Muita emenda de asfalto. E assim vai até a Divisa do Pará. Tive que é sucesso, né? Sair aqui de Caxias. Sentindo aí parar. Os caminhões antigos aí, ó. Aqui é um FNB. 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 Passar devagarinho. Aqui é a entrada da Delegacia de Polícia Federal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali ficou pra trás da cidade de Caxias, olha lá mais um motoqueirinho, o capacete dele é o crânio. Em cima de uma moto sem capacete você já perde 50% da chance de sair vivo no acidente. Seja ele qual for, né? Um Mercedes arrumado aí, ó. Os olhos... Que era bonitinho. Eu pensei que ele era amarelo também, o carro seria amarelo. Mas não é o Mercedes bolinha. Não é o cara preta. Aqui é o acesso secundário pra entrar lá em Caxias, na cidade de Caxias. Aí nós temos Codó a 94 km, Peritoró a 121 km e Bacabal a 186. E aí... E aí... Peritoró, Peritoró ali, ó. É a buraqueira lá em Peritoró. Tá 4 mil aí, ó. Tá 4 mil aí, né? Essa é nova. Tá 4 mil. Eu acho a 4 mil essas Pitbull. Eu acho ela bonita. É a 4 mil. É a 4 mil Pitbull. Eu acho ela bonita. Vamos ver coisas, ó. Vamos ver... Vamos ver. Posto Frasão. A Ragnar. Aqui é a presa de bebida Heidener, deve ser esse o nome, não sei o nome desses trenhos não. Mas essa daqui é a fábrica aqui de Caxias, aí o asfalto já começou a mostrar que não tá bom. Aí o caminhão pula um pouco, bate um pouco a minha gaveta aqui dentro, vamos confirmar até ali na frente, aí mais um pessoalzinho, umas casinhas aí no meio do mato, a gente vai filmando aí devagarzinho. Uma vila aqui, um bairro aqui, um vilarejo, não sei o nome, lá em cima lá tá a Polícia Rodoviária Federal de Caxias. Aí a outra Polícia Rodoviária Federal vai tá lá em Peritoral. Na esquerda ali dá pra ver que tem um bocado de carro preso, carreta, carro, caminhão. Tem um caminhãozinho, tem um internacional ali, ó, vermelho, preso. Tem um Scania Bicudo, 124. Aí o mandaréu aí de carro aí tudo preso, aí prende, fica caro pra tirar, cada dia que passa, esse espaço aí é cobrado, né? Aí às vezes o carro nem tira mais. Aí daqui vai pra leilão. E tem dois Scania da mesma empresa. Esse caminhão é branco, vermelho e cinza. Dois cavalinhos Scania. É, tinha que ver o porquê que foi preso, né? E às vezes dependendo da situação, aliviar em algumas coisas pra pessoa tirar, né? Tirar e pôr pra rodar, né? Mas... É complicado, é coisa que é muito complicado. Não sei porquê que foi preso. Muitas vezes é documento. Ou estava transportando algo ilícito. Não sei da perda no veículo. A gente vai passar lhe para effectso, né? Para passar o�전inho. Aluminense! Então... .. A gente vai trabalhar com isso. OK. Vai se certificar lá em baixo. Não sei bands que труcü と, Pode passar navertir. Vamos ver com otez Huele. E aí a BR, a estrada é assim, ela vai cheia de altos e baixos, é difícil encontrar Eu vou ter um plano aqui pra você, não dá nada, você pega pra descer, você pega pra cima A BR, a BR, a BR, a BR, a BR, a BR, a BR A BR, a BR, a BR A BR, a BR, a BR A BR, a BR, a BR, a BR, a BR, a BR E acelerar Então vamos deixando mais um videozinho aí, com essa visão aí Não vai baixar não, bonito aí A estrada tem Só aqui pra atravessar o Maranhão tem aí a cerca de 600 km Passar ali aquele posto de gasolina Mas nós vamos finalizar aí o vídeo Mais um trecho aí da BR-316 Mostrando aí mais uma cidade aí Por nome de Caxias do Maranhão Beleza? E esse é o posto mais O posto mais aí a gente passando aí, tá bom? Vamos deixando aí Vamos deixando aí seus comentários Se gostou, coloca o seu joinha aí pra nós Agradeço Tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve aí no canal E nós vamos trazendo aí cidades no norte e nordeste Trazendo aí Muitos trechos aí que a gente vai passando aí devagarzinho Beleza? Então fiquem com Deus aí E deixo pra vocês aí mais um vídeo aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau